E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu estou aqui muito louca porque hoje é o primeiro dia do VEDA, gente. Eu vim aqui pra quê? Para dar o nosso cronograma para você. Caso você tenha parado nesse vídeo aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever no canal, por quê? Porque aqui rola muita loucura e muita coisa legal. E já me segue lá no Instagram, no Snap, no Twitter. Eu sei que você não me segue porque esse número aqui tá bem menor que o do meu Instagram e aí eu tô ficando chateadíssima com essa situação. Segundo, que já nem mais segundo, que batom maravilhoso é esse, vai, que você está usando? Este é um daqueles batons que eu recebi da Ruby Rose. E caso tenha eu falado, que dia que você recebeu isso? É porque você não me segue aonde? No Snapchat. Então, bem feito pra você. Esse batom, gente, é maravilhoso. Ele é mate metalizado e é o metalizado de matar qualquer um de inveja. E este aqui é o 279. Essa cor maravilhosa. Cheiro maravilhoso, mas terá um vídeo mais detalhado. desses batons, é claro, porque eles merecem. Mas vamos lá o que interessa. Vocês vão me aguentar aqui 31 dias. E vão ter que me aguentar mesmo, porque eu quero ver vocês me assistindo todo dia, que eu quero ficar nervosa com vocês não, gente. De vocês estarem me desistindo aí e me abandonando no meio do caminho. Ah, nem falei da minha caixa postal. Me manda alguma coisa lá, pode ser até carta que eu tô aceitando. Se for chocolate também, aceita, adoro, bala, chiclete, qualquer coisa. E minha caixa postal fica sempre aqui embaixo, no box de informação. Gente, eu já tenho uma falta de ar. Quando tá esse tempo seco, é de morro. Eu e meu corpo inseparáveis. Nós andamos para todos os lugares juntos. Vocês vão ficar loucos para a próxima notícia que vem aí, mas teremos dois vídeos do Pobre com Estilo por semana. Toda quarta e toda sexta vai sair um vídeo do Pobre com Estilo, gente. E os produtos que vêm nesse mês aí é para arrebentar o seu coração de emoção. E todos os vídeos vão sair, espero do fundo do meu coração que isso seja possível, na base aí das 11 horas da manhã, que é para você ter bastante tempo aí durante o dia de estar me vendo. Se não sair nesse horário, é porque alguma coisa ocorreu de errado. Porque no caso sou eu mesmo que gravo, sou eu mesmo que edito, sou eu que mesmo mando para o YouTube. E às vezes ocorrem alguns erros aí no caminho, porque eu não sou uma editora muito profissional. Então, vocês devem ter reparado em 9 minhas edições que o básico é o que ocorre aqui. E às vezes nem o básico eu faço direito. Mas tenham fé que não vai ter um diazinho que você quer que não vai ter vídeo. Mais ou menos pelas 11 horas estou aqui te azucrinando do dia 1 ao dia 31 de agosto. E eu espero que você esteja aqui me curtindo, me assistindo, para a gente manter essa amizade sincera na colegagem aqui que a gente tem. Tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau!